Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é a desmontagem completa da bomba da VAP 5100 Turbo. Se você gostar, se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você achou dele. Em breve aí no canal vai ter o parte 2 e o parte 3 e provavelmente o parte 4. Esse vídeo tá bem grande porque ele tá bem detalhado, sem cortes. É um vídeo que vale muito a pena assistir. Vamos lá. O que eles querem aqui fazer? Manutenção preventiva? Manutenção corretiva? Não, não, não. Ele viu a falsiva que você fez? Ah, ele falou que deu muito penada nesse negócio. Ela torceu. Olha, tem uma torcida. Tem um variador. O variador só tirar ele pra frente. Tem um variador. 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 Vamos lá. 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 Desmontagem da bomba, beleza? Não esquece de fazer esse passo a passo aí e verificar sua inscrição no canal. É isso galera, finalizamos o primeiro processo que é a desmontagem da bomba. Agora para o próximo vídeo iremos para o segundo processo que é a montagem das peças novas pois essa máquina está em garantia. Valeu galera!